Titia Monique Evas estreia seu canal no YouTube Monique Evas Show, agora no Quente da Semana. Titia Monique Evas agora está com um programa chamado Perguntas do Coração, no canal que ela acabou de abrir no YouTube. Nesse programa, a Titia responde a e-mails de internautas, muitos sobre relacionamento, muitos sobre o que fazer em coisas de paquera e de namoro. Para quem não lembra, para quem não sabe, a Monique já teve dois programas na TV que eram muito semelhantes a esse Monique Evas Show. Primeiro foi o De Noite na Cama, no Shoptime, no qual ela vendia filmes eróticos. Foi ali que ela lançou o Bordão São Três, de 10. E ela vendia todo tipo de filme, vendia também fantasias sexuais, enfim. Era um canal de vendas e ela fazia parte erótica do canal. Esse programa deu tão certo que ela foi contratada pela Rede TV e fez o Noite Afora, no qual era um programa diário hilário, hilário. Num fundo todo em lilás, roxo, tinha até um consolo gigante no programa. E ela recebia convidados sempre da área sexual e ela ficava falando de sexo o tempo inteiro. Ela falava muito de sexo e de cocô, porque ela diz que são coisas que ela sempre teve problemas para fazer durante a vida e por isso ela gosta de falar. Agora, nesse programa, que é um programa que ela faz já direto para o YouTube, direto para a internet, ela tem as participações especiais da DJ Kaká Werneck, com quem ela está namorando há quase dois anos. E ela fica falando, ela montou um estúdio dentro de casa. Ela mora no Rio de Janeiro, numa casinha em Ipanema. E ela montou um estúdio lá dentro mesmo. Ela fica com o computador aberto. Atrás do computador tem fotos dela dos anos dela de modelo. Na verdade, ela já está loura ali. Enfim, são fotos não tão recentes assim. E tem atrás dela um painel com fotos da família. Tem Bárbara Evans no painel. Também tem o irmão dela, Marcos Pantera. Tem o filho Armando, a netinha dela. A Monique é muito engraçada, a Monique é muito espontânea, a Monique é muito divertida. Eu assisti os três vídeos que já estão no ar. Os vídeos dela vão ar todas as quintas-feiras. É assim, é pra rir. Eu considero um programa de humor. Ela ainda não se soltou completamente no programa. Ela ainda está um pouco preocupada. Porque, na verdade, a gente aqui no YouTube tem uma linguagem um pouquinho diferente da linguagem de televisão. É uma linguagem mais dinâmica, mais rápida. Ela daqui a pouco está bem adequada. E eu tenho certeza, eu levo uma fé que esse programa vai bombar. Boa sorte, a gente, a Monique. Beijo pra você. Nosso Quente da Semana vai ficando por aqui. Gostou do nosso vídeo? Não gostou? Comenta aqui e acesse popzone.tv pra saber tudo sobre famosas e cultura pop. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no Quente da Semana, hein? Se inscreve no nosso canal. Tá bombando. Beijo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.